A festa do pescador, este ano no atins, está danado de bom, está bonito e bonzinho E abra o coração, pra ouvir o violão e a voz de vovôzinho E abra o coração, pra ouvir o violão e a voz de vovôzinho A festa do pescador, já é uma tradição, vem gente de todo lado, de lancha e toyotão Vem pra curtir a vida, e vê a praia mais linda que temos no Maranhão Vem pra curtir a vida, e vê a praia mais linda que temos no Maranhão E neste forró eu quero fazer um pedido então A todos que estão presentes, ouvindo este forrózão Que respeite a natureza, resgate sua beleza, pois resta instição Vamos ter a consciência de não matar os golfinhos, e também as tartarugas, preservando os passarinhos Todos precisam viver, pois tem vida igual você, pra que matar os bichinhos Todos precisam viver, pois tem vida igual você, pra que matar os bichinhos Pois o homem é o causador de tudo que acontece Do aquecimento global, que a geleira se derrete A natureza pede calma, e uma crescendo as águas, tudo desaparece Na terra a poluição, já atingiu a atmosfera, as doenças são causadas pelo clima que se gera É o homem se matando, e a natureza clamando, quero paz e não a guerra É o homem se matando, e a natureza clamando, quero paz e não a guerra Veja como acontece, no estado do Amazonas, estão acabando a mata-vige, e a natureza reclama É o homem com a ganança, já perdeu toda a esperança, de uma vida que se ama Não é ditado popular, é a Bíblia que se fala Que no final dos tempos, tudo se acaba na bala E isto já está se vendo, uns matando outros morrendo E outros perdendo a fala E tudo já está se vendo, uns matando outros morrendo E outros perdendo a fala Aqui vou me despedir, pois estou tomando espaço Aqui mostrei pra vocês, um pouquinho do que faço Para as mulheres bonitas, eu deixo um laço de fita Um forte beijo e abraço Para as mulheres bonitas, eu deixo um laço de fita Um forte beijo e abraço